Bom, a gente vai começar a falar desse manual de orientações que tem na pasta. A gente fala até às quatro, porque o Juca vai chegar, que é a próxima. Daí depois, se a gente precisar mais na hora do contato, a gente volta às questões que forem necessárias. Então, esse manual de orientações tem algumas questões gerais para a gente não se perder. Então, assim, a primeira coisa é como é que vai funcionar esses relatórios de acompanhamento e os documentos. A Vanessa começou a falar um pouco ontem, então você termina de falar. Se eu quiser, eu termino. Se não quiser, a gente não fala. O que é bom é que é gravado, depois a gente se assiste e vai achar que é ruim o que a gente está fazendo. Na verdade, vão ser cinco relatórios. Vocês estão com todos os papeizinhos aí com vocês? É importante que vocês respondam, não é um por produtora, não, um por cada um, porque cada ano a gente vai melhorando o encontro temático para o próximo. Esse primeiro que eu falei para vocês, ele vai ser mais corrido, porque o dia 20 já está aí e o que eu vou mais pedir é que já está lá. Quem já se inscreveu? Só tem oito pessoas lá. Por que vocês não se inscreveram, gente? Por que vocês não aceitaram o convite até agora? Vamos falar disso? Rubens, por favor, vamos agilizar essa relação. E é importante isso, porque depois a pessoa fala assim, não, mas eu não sabia que era para eu mandar até esse dia. Daí chega o dia de pagar, não, mas relatório que relatório. Então, assim, é importante que acho que o diretor... Você se inscreveu, está na listinha o seu? Qual que é o seu? Juliana, marinaleão, arroba gmail.com, está lá? Posso mostrar aqui? Não saiam daqui sem entender esse negócio do grupo de e-mail. E coloquem um no gmail, que os caras fazem uma mafiazinha para ser Google Groups, então, faz um gmail, pelo menos para o projeto, e depois você descredencia. Melhor. Isso, o gmail. Isso. Acho que é importante sempre, mesmo que o produtor que vai organizar, o diretor está copiado, e se tiver parte financeira da produtora, ou se for a mesma pessoa, é importante estar copiado, porque a gente já manda, olha, agora é o momento da parcela TAP, olha, agora falamos com a OTAB, não sei o quê, então todo mundo fica sabendo de tudo. Mas aí eu posso passar para você? Pode, tranquilo. Pode. A gente sempre pede dia 5, dia 10, até dia 15 a gente aprova, e vocês já emitem a nota para receber dia 20. Sempre vai funcionar assim, tá? Sempre, 5, 10 e 20. 5 eu vou pedir, eu vou te mandar a máscara do relatório para vocês preencherem, aí até dia 10 vocês mandam de volta ela preenchida, desculpa, até dia 15, vocês têm 10 dias para fazer, é dia para caraca, dá para vocês escreverem o mundo ali. Dia 5, dia 15 vocês devolvem, eu aprovo, e dia 20 vocês emitem a nota, dia 19 mais ou menos, para dia 20 vocês receberem, tá? Mas a gente avisa, orienta direitinho como é que tem que estar escrita a descrição da nota, porque como é um projeto de lei, o Rouanet e tudo, a gente, quem que faz o projeto, né? Que tem que prestar conta, somos nós. Então, para isso, a gente colocou que é como, é um prêmio que a gente coloca, que a gente vai fazer essas entregas, e tem que ser por nota fiscal, senão todo mundo teria que fazer um projeto na lei Rouanet, foi o jeito que a gente deu exatamente para vocês, não precisarem fazer aquele monte de notinhas, ninguém aqui vai ficar olhando notinha por notinha. É o que eu falei ontem. É o que a Vanessa falou. O importante é vocês, acho que a gente vai falar aqui das entregas e das parcelas, mas é importante o que a Elisa falou, um filme bem produzido, a gente sabe que vocês gastaram dinheiro, aquele que não gastou, a gente também sabe. Não precisa muito... Não é só a gente, o público sabe. É, mas aí é com vocês. Eu acho assim, se tem acervo, tem... Querem manchar a carreira de vocês? Façam isso, gente. Deixa com a gente que a gente mancha. A gente põe no Facebook, a gente divulga por aí. Então, assim, quer falar dos relatórios? Vamos falar do relatório? Relatório 1, você já falou ontem. Já. Eles vão ter que entregar até dia 20. Até dia 19, na verdade, porque é dia 20 vocês emitem a nota. Dia 19, quinta. A gente só pode pagar com esse relatório nas nossas mãos e a gente ter visto. A gente faz como relacionais, mas a gente tem um montão de gente por trás. Patrocinador, Petrobras, ESPN, a gente não responde muito sozinha. Então, tem um montão de gente aí, o projeto está crescendo cada vez mais e a responsa vem aumentando, de verdade mesmo. Então, não é uma coisa que eu peço só para a forma, fingir que veja, mandou. Não, eu leio mesmo, vou atrás, pesquiso. E todos esses relatórios... Aí os relatórios, sim, vão para a prestação de contas. Então, na hora que a gente manda para a Petrobras ou para ler o Ronet, está aqui. Foi esse filme que foi feito isso, teve relatório de acompanhamento, a produtora existe, a documentação está aqui. Então, para isso, esse relatório para a gente é a prestação de contas, até a entrega do filme. Então, desse relatório primeiro, que vai ser agora, dia 19, a gente está pedindo um pré-roteiro ou roteiro. Tem gente que já tem roteiro. Vieram me perguntar, mas pode modificar? Pode, ainda mais roteiro de documentário. Tem gente que, até o final, o roteiro está sendo modificado. Isso não é... O nosso crivo não é do conteúdo de vocês. O crivo é saber se vocês estão realmente em um andamento que a gente vê como prazo. Se vocês não estão fazendo, aí vai ficar preocupante. Agora, mudar, remudar, o cara não tem ainda autorização no prazo que a gente mandou, mas está chegando, vocês estão comunicando, aí a gente vai conversando. Acho que tem uma diferença disso tudo. Caso a caso. Porque o que acontece? Se a gente chegar em junho, aí a gente fala, mas tem mais tempo, aí começa. A gente vai ser chato, porque não tem mais tempo. Porque se cada um entregar no seu tempo, a gente não consegue exibir. Então, vocês têm que pensar que, se um atrasar, vai atrasar todo mundo. É a mesma coisa da ESPN, que ela está colocando um cronograma super restrito por causa da Copa do Mundo. Grades TV. É isso. Grades TV. Depois, imagina, a gente consegue qual global, desculpa que o fulano está atrasado. E até para a imprensa. A gente divulga como bloco dos nove projetos, dez, na verdade. Então, não dá para furar um. Fica complexo, porque é grana pública. Por que esse não entregou? Então, esse primeiro aí que eu falei para vocês, até dia 19, dia 20, para emitir a nota, para vocês receberem e começarem a jambrar. O segundo, eu só não tenho as datas aqui para falar. Você fala, Paula, as datas que eu não... A gente vai passar por tudo e depois levantar as perguntas ou cada item... O que vocês acham melhor? Acho que a gente podia falar tudo do relatório e essas perguntas. Depois a gente vai para o outro item. Então, vai. Porque tem isso bem no contrato, não é? A Paula vai trabalhar um pouco, não é, Paula? Vamos falar um pouquinho. Aqui, na primeira página do contrato que vocês vão receber, a gente fez essas amarrações de entrega de relatório versus pagamento. Percentualmente, de acordo com o orçamento que vocês passaram para a gente. Então, depois eu vou entregar o contrato e uma tabelinha onde vai estar lá. Vamos supor, você orçou seu filme em 290 mil. Opa, 210. Então, vai estar distribuído de acordo com os percentuais e entrega do relatório. A única entrega que a gente não faz a previsão correta e certa são as duas últimas. Por quê? Depende do repasse do patrocinador. Então, por exemplo, esse ano houve um, digamos assim, um mês entre ele e ele repassar a última parcela para o projeto e nós repassarmos para vocês. Então, as únicas parcelas que a gente não garante que serão nas datas previstas aqui, a gente fez até uma observação, são essas duas últimas, porque depende único e exclusivamente da Petrobras e dos outros parceiros. Por isso que a gente fala, a gente entrega o relatório em dia, a gente já sabe quando que eles depositam, não, por quê? A gente fez de um jeito que o valor do projeto, como toda a maior parte, já está na conta corrente. Exatamente. Vocês não terem o perigo de chegar na primeira, na segunda, na terceira e não ter o dinheiro. Então, é um percentual de 5, 10% final, porque a nossa última parcela também depende da entrega dos filmes. Porque isso pode ser uma novidade para vocês, porque vocês não vão receber os 230 de uma vez só. Então, a partir disso, é que vocês vão organizar o orçamento de vocês. Se é 20% a primeira parcela, o que vocês vão fazer com essa grana e depois com a outra, com a outra, com a outra, e isso quebra a cabeça. Na verdade, já estava no edital. Não, estou ligada. E, se respaldando disso, dá para, por exemplo, não deixar muitas dívidas contando com a última parcela, porque essa parcela é variável. As duas últimas. Não. Não. Nunca passou de um mês. Nunca passou de um mês. Mas já passou, entendeu? É que a gente é pontual, paga exatamente dia 20. O projeto todo chega na penúltima, na última, vocês estão contando com o dia 20, aquela parcela. E pode dar um oscilado. Mas corresponde a 5% do valor, não é isso? 10,5. Porque tem... Vocês vão ter no contrato direitinho, aí cada um vai ver o seu, mas a questão dessas últimas parcelas é porque, primeiro, precisa entregar o filme. Se não entregar o filme, como é que a gente vai fechar o projeto? E, depois, tem que fazer uma coisa que é o depósito legal aqui na Cinemateca. Então, vocês não fazem o depósito legal, a gente não faz o acervo audiovisual sobre a memória do esporte olímpico brasileiro. Então, é por essas coisas. Mas, no primeiro ano, não atrasou nada. No segundo ano, a Petrobras atrasou, independente da gente atingir os prazos que a gente tinha que atingir. Quem já fez projeto aqui sabe como é. Mas o que a gente conseguiu é ter o maior... todo o recurso já em conta corrente para não atrasar essas quatro, cinco primeiras parcelas. Então, aí no relatório 2, que dia que é, Paula? Mês, não é? Aí vem o relatório 2, que é no mês de fevereiro. Então, em fevereiro, dia 5 de fevereiro, é isso? Dia 5 de fevereiro, você manda. O que a gente vai solicitar lá? Descrição das atividades das etapas de desenvolvimento do projeto de pré-produção é muito parecido com o primeiro. Entrega da licença de uso de imagem dos atletas abordados, isso é o diferencial do primeiro. Licença de uso de imagem das demais pessoas retratadas no filme. Se tiver, se não tiver, você vai me escrever. Ainda não tenho, ainda não entrevistei, no próximo mês, depois eu vou pedir um cronograma de gravação que aí eu vou acompanhando. Aí ele não pode ter porque ele ainda não gravou. E a gente vai tendo bom senso disso tudo. Então, a licença de uso de imagem das demais pessoas retratadas no filme, bem como as licenças de direitos autorais relativos ao uso de imagens de arquivo, audiovisual ou foto. Então, se não tem, é me explicar por que você não tem ainda. Aí a gente vai tranquilo. Ela vai falando assim, depois vocês vão ver, na hora que vocês não mandarem. Não, não dá para eu exigir uma coisa que vocês não gravaram. Agora, se você já gravou e não tem o negócio, aí eu vou ficar com um cagaço falando, pronto, e agora? O cara vai lá, grava, não tem o direito até o último mês, quer dizer, esse filme não vai sair. Aí ferrou. Mas assim, não é? Isso é engraçadinha, não é? Relatório 3. Depois não vai dizer o que o nome vai dizer. Março. 3 é março. Então, é sempre no dia 5 de março, 5 de fevereiro. No 3, o que a gente está pedindo? Descrição das atividades da etapa de produção e filmagem autorizando a sincronização de fonogramas na obra. Tá? Aqui eu tenho uma dúvida. Descrição das atividades da etapa de produção significa uma descrição de como foi ou uma descrição de como vai ser o fonograma? As duas coisas. A gente sempre pediu para vocês atualizarem. Isso. Não, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Você vai atualizando, não tem problema. Porque como cada um pensa diferente a sua agenda, eu coloco meio que genérico para a pessoa poder colocar desde o que já foi e o que vai ser. Até chegar no último mês já está tudo ali no quebra-cabeça juntado. Direitos autorais é de quê? Tudo. Direitos autorais de quê? Desde as pessoas que você entrevistou, desde as pessoas que você entrevistou, geral, desde o personagem central até os direitos geral mesmo, do cara morreu. Tem lá... Vocês já pediram no relatório 2. Põe no microfone que a gente está gravando para as pessoas podem aprender com você também. Falei. Eu não estou entendendo a diferença entre a licença de uso de imagens de demais pessoas e do ator principal do filme e a licença de direitos autorais no ponto 3. Ah, tá. No relatório 3. Quero saber, tem uma diferença somente aquelas pessoas... Tem a diferença dos direitos, por exemplo, o Zabo. Ele tem já a carta de anuência do personagem e dos familiares, não é isso? Já está com tudo ali. Só que ele vai entrevistar o primo do Zabo, o sorveteiro, ele vai fazer um povo fala perguntando se sabe quem é o Zabo. Ali, todo mundo que estiver no filme vai ter que atualizar o direito de personalidade. A gente tem até um modelo, se vocês quiserem, vocês devem usar isso a sua torta direito. A gente tem um modelo que, se vocês quiserem se basear, pode se basear. Respondi? Sim, sim. Sim. Mas se a pessoa vai entregar? É. Você vai só gravar isso em abril, e eu estou pedindo isso em fevereiro, aí você vai me explicar, eu só vou gravar isso em abril, porque eu quero correr o risco do filme não sair, qual é o problema? Nenhum. Aí eu vou morrer de medo, a gente vai acender uma vela para que dê tudo certo na sua gravação, porque está muito em cima, porque você tem que finalizar esse negócio em junho, mas aí a gente vai acompanhando. Sempre tem um que eu vou falar, esse aqui vai dar problema, quando chegar no segundo mês ela vai falar, esse é o cara que vai atrasar. Vai atrasar. A gente já está no terceiro edital, a gente já sabe. Tem jeito, atrasa. Mas o fonograma, aqui nesse caso, também provavelmente é um pouco cedo para você falar que músicas vai usar. Então, a gente faz um bem amplo para falar, o melhor seria assim, para vocês não ficarem ali com cagaço, mas se é para ir esticando, a gente vai conversar, ainda não escolhi a trilha, ainda não ouviu, você que vai fazer do... Não, tem um que é daquele Aldir Blanc, João Bosco, Aldir Blanc, que ia colocar essa... Ah, tá, obrigada. É o relatório 4. Tinha errado mesmo, mas acho que ele não foi selecionado. Acho que não foi. Acho que eu queria que ele estivesse vindo e não veio, acho que foi isso. Era do João do Pulo, que era Pula Saci, aquela música do João Bosco, Aldir Blanc, está bem? Vanessa, a música original não precisa, essa atualização é diferente, não é? Então, eu não sei muito como funciona, eu só sei que parece que o do João Bosco, Aldir Blanc, os caras já tinham visto até quanto que seria. É, porque tem uns que você paga e tem outros, depende da época da música que é free, tem uns que você consegue. Melhor você dar uma verificada jurídica mesmo, porque se eu falar, eu falo besteira. Trilha original que a gente contrata. Trilha para o filme. Aquela trilha que você consegue. Só para o filme, vai compor só para o filme. Ah, se foi feito dedicado, a gente só está falando desses que você tem que pagar. Mas se for um cara fora lá, que está na sua equipe, você contratou, você vai ter que ter o direito dele falando, eu me contrataram e estou cedendo isso para o filme tanto, quanto tempo, vai ter que ter isso aí. Ou que você contratou ele para fazer aquela música. Vai ter que ter mesmo. A não ser que seja trilha branca, não é? Não, não, é trilha para o filme, vai compor para o filme. Entendi, entendi. Beleza. Então, essa que você está no relatório 4? Estou. Não, fala aí. O 4 é? É dessa etapa de pós-produção, não é? Abril. Abril. Então, em abril, o que a gente vai pedir? Descrição do andamento da etapa de pós, produção do vídeo de divulgação e making-off, que isso é uma coisa nova no projeto, que não tinha ano passado. Tinha promo, não é? Tinha promo, que é o vídeo de divulgação. É. Então, tinha o promo e tem o making-off que a gente vai pedir em abril. Então, making-off, todo mundo sabe o que é, vocês vão escolher que forma que vocês vão retratar isso da melhor forma possível. A gente vai depois falar quanto tempo, mas não é muito tempo. E a divulgação é um minuto e meio, um minuto e vinte e cinco, que a gente pede mais ou menos. Ah, pode ser um em 36? Está tudo bem. Pode ser um em 28? Está bom, está tudo bem. Mas, assim, é mais ou menos um em 30, que tipo, mas nunca é um em 30. É, não vai mandar em cinco se não for. Mas é, deu um em 31 e tanto, está bom. O edital está dizendo que são dois minutos. Do quê? Making-off? Ah, que bom que você lembrou. Obrigada, Cadu. Dois minutos, making-off. Está escrito no edital, Paula? O prazo do... Não, o making-off. É dois minutos. Ah, pode ser mesmo. O promo que é até um minuto, um minuto e quinze. Isso. É, só para vocês irem planejando na gravação de vocês, já terem uma camerazinha com esse olhar mais making-off para mandar para a gente. É bem curto. É curtinho. Porque a gente também está fazendo a memória do projeto. Para quando chegar em 2016, a gente tem... Mas está muita gente pedindo, a gente perde essa boiada para divulgar e tudo mais. Não adianta a gente... Todo mundo pede, inclusive, enfim, assura de imprensa ou papel dobrado. E se a gente não escreveu, vocês não fazem, agora a gente escreveu. Vai ter que fazer. Ah, que legal. Porque não dá para ser na camaradagem algumas coisas. E depois, assim, se a gente ficar pregando tanto a questão da memória e não fizer a gente do próprio projeto, como é que a gente vai deixar isso? Depois chegar lá vão ser cinquenta filmes. Então, a gente tem que ter material de todo mundo. E como tem que entregar esse making-off e o vídeo de divulgação em que foi lá? A mídia, você está falando? Então, eu não sei se a gente escreveu isso, mas eu vou... Não, desse jeito não dá. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. A gente faz o projeto tanto para a ESPN quanto para uma TV aberta e quanto para as nossas divulgações. E para a ESPN é uma coisa, para a cultura é outra, para a Record é outra. Então, está muito complexo. Mas a gente vai sentar a bunda depois das férias, a gente vai passar já tudo o tintim por tintim já para vocês se basearem. Mas nada diferente da entrega da Master que vocês vão entregar, nada... É assim, na verdade, só falando assim, às vezes, por que é importante o Promo, esse vídeo de divulgação? Porque é nele também, que além da divulgação, é onde a gente vê a inserção dos logos, que a gente vai falar daqui a pouco, só de logo. Como é que posiciona, como é que tem que colocar, se está em alta, não sei o quê, porque não adianta, isso é uma coisa que tem que fazer do jeito que eles mandam, porque senão ninguém aprova e atrasa todo mundo. Sempre tem aquele que fala mas aí eu botei uma coisa, uma água assim por baixo, isso daqui... Eu já conversei com um cineasta conhecido e falei assim, vamos combinar, você cria nos 26 minutos, no logo, deixa eles como estão, não cria em cima do logo, gente, porque eles enchem o saco. Não, e é um saco que atrasa todo mundo, não é porque a gente acha que fica muito mais bonito do jeito que vocês fariam, com certeza, mas tem aquela coisa que vocês olham no cinema que é aquele monte de logo. Cria em outro espaço do filme, no logo deixa mesmo, é careta, é ruim, eu também acho uma bosta o modo que eles fizeram, mas eles que fizeram, não fui eu que criei aquilo. Obrigada, só queria dizer que está gravando. Obrigada, Petrobras, Cinemateca, a ESP. É eles que deram essa gravação, eles que deram de presente para a gente, Petrobras, obrigada, eu estava falando de outra coisa, eu estava falando. De outro projeto. É uma performance. É uma performance. Não, mas é isso mesmo, a gente não acha que fica bonito, mas a gente, para vocês terem ideia, quando a gente manda para o Ministério olhar do incentivo à cultura, eles falam, não, mas a Petrobras tem que vir depois. A gente fala, não, mas a gente está no manual, aí a gente liga na Petrobras, não, imagina, a gente que dá o dinheiro, como é que eles vão colocar antes? Não, não, mas é incentivado o dinheiro, aí começa uma discussão enorme. A gente fala assim, bom, o que está no manual? A gente faz, eles mandaram um ofício aprovando, porque, senão, primeiro que a gente recebe multa, de todos, vamos supor, se alguém receber multa, é a gente, não é vocês que vão receber. Então, a gente vai ter que pagar essa multa com a parcela de vocês, as últimas, provavelmente, vocês derram, porque a gente não tem mais dinheiro para colocar. Então, na verdade, é um pouco isso, que eles ficam no pé. Então, a gente, por exemplo, a última da Petrobras, você teve ideia, tinha um que estava no site, a gente colocou no primeiro ano, no segundo ano, a gente falou, esse mesmo, a gente fez um encontro temático, demos pendrives para todo mundo e tal. Quando a gente mandou para aprovação, não, não é esse logo, verde e amarelo, a gente, gente, que logo que é então, que vocês não tinham mandado, aí mudaram de última hora para o branco. O que aconteceu? Atrasou todo mundo, atraso de um mês, não foi só devido à parcela última da Petrobras, foi porque, de última hora, eles mudaram o logo, e eu vou falar o que para eles? Agora vocês mudaram o logo, eu não vou colocar. Agora vou colocar esse aqui mesmo e pronto. Então, é assim, a gente fala assim, mas vocês não avisaram antes? Bom, é esse logo que é para fazer e acabou. E aí, a gente não tem muita discussão. Eu tenho que passar. Qual a diferença entre esse vídeo de divulgação do Relatório 4 e o promo que vocês pedem junto com... É o mesmo, é o promo. O vídeo de divulgação é promo. Mas a gente vai fazer esse vídeo de divulgação em abril, e aí, dois meses depois, vai ter a Mastra, ou seja, vai faltar muita coisa, não é? Mas é uma pincelagem, você já não vai ter alguma coisinha já? não vou ter, com certeza. Mas é porque, dessa vez, a gente entregou quatro juntos, não foi? No ano dois.